Olá, meus filhos, minhas filhas. Você já contou alguma mentira? O evangelista João 8, 44 nos fala, o pai da mentira é o demônio. E todas as vezes que nós contamos mentiras, nós falamos a linguagem do demônio. Você quer se libertar desse espírito da mentira? Pois bem, hoje, às 22 horas, em todas as nossas redes sociais Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, nós estaremos diante do Santíssimo Sacramento, rezando o nosso terço de cura e libertação pelas dores de Cristo, clamando que ele nos liberte, nos transforme de todo esse mal que tem sido a mentira na nossa vida.